O que você vai fazer quando se aposentar? Já pensou nisso? É, porque ter 100% do tempo livre, sem compromissos, sem atividades, olha, costuma deixar muitos profissionais desorientados depois que param de trabalhar. Pois o meu entrevistado cuidou muito bem disso, ele fez carreira no vôlei, mas ó, já deixou as quadras e hoje é um grande empresário. Eu converso agora com o Vitor Felipe Oliveira, que era chamado pelos colegas jogadores e pela torcida de Vitão, mas que hoje ocupa o cargo de CEO da 3F, uma holding que faz vários investimentos. Vitor, seja muito bem-vindo ao programa Mesa de Negócios. Olá, Inácio, é um prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação muito grande, parabéns pelo programa e está levando notícias de empreendedorismo para o Brasil inteiro. Exatamente, inflar o coração dos empreendedores para que eles tenham mais ânimo para os desafios que não são poucos, né, Vitor? Com certeza, depois de um momento muito difícil que o país, o mundo inteiro viveu após o Covid, muita dificuldade financeira, portas fechadas, eu acho que agora é hora de alavancar, motivar todo mundo, o Brasil é um país de empreendedores. E agora colocando uma gestão diferenciada, que é o que a gente gosta de fazer, processos e procedimentos, para que essa retomada aí seja com muito pé no chão, consciente que ela seja aí a longo prazo, de forma firme e saudável. Exato. Vitor, vamos começar fazendo um overview aí da sua carreira, para as pessoas relembrarem um pouquinho de você nas quadras, antes de nós entrarmos nos negócios. Saí muito novo de casa, né, saí com 12 anos de idade, sou do interior de Minas, da cidade de Montes Claros, tive a oportunidade de fazer um teste no Minas Tênis Clube, passei, tive uma carreira durante muitos anos no vôlei, mas eu tinha uma pegada muito forte para a pegada do empreendedorismo, de família, de empreendedores. Não cursei a Harvard nos Estados Unidos, mas a Harvard da vida, vendo meus pais empreender, muitas vezes com dificuldade, algumas vezes, lembrando e resistindo e lutando e conseguindo. Apesar de ter todo o biotipo de um atleta, comecei uma empresa há 11 anos atrás, com 4 mil reais apenas, tá, Inácia, na conta, e saí dessa empresa agora, no começo do ano, ela faturando aí 250 milhões por ano, mais de 10 mil funcionários dentro dela, e essa empresa me ajudou, né, a investir mais, a empreender mais, e é o ano que eu escolhi hoje para fazer realizações, né, fechar alguns ciclos, para que a gente possa investir em mais e outras áreas. Tá certo. Parabéns pela coragem de mudar de carreira, depois de se aposentar, né, jogando aí com tanto sucesso nas quadras, ter essa coragem para mudar de carreira não é fácil, a gente sabe disso. Parabéns pela sua trajetória vencedora, e você por ter encarado esse desafio. E, Vitor, eu quero começar entendendo a sua escolha pelos investimentos em equity, que é quando você pode comprar ações de empresas e ter ali poder de decisão em relação à gestão. Por que que essa forma de investir atraiu você? O Brasil é um país de empreendedores, só que, infelizmente, é um país onde a gente tem péssimos gestores. Não por nenhuma incompetência, porque é um país que, desde o ensino básico, a gente não tem, né, a gente não é levado a ter noções financeiras, noções de economia, tributárias, jurídicas, e acaba que aquela vontade de empreender, de não ser simplesmente um funcionário, não participar ali de uma situação básica de um país, leva, às vezes, aquele sonho, aquela crença, aquela vontade da pessoa crescer, romper algumas barreiras e algumas correntes, a empreender, mas encontra muitas, muitas dificuldades. E aí, o porquê dessa obrigação de gestão e essa necessidade e exigência nossa. Por isso, porque a gente acredita no que a gente sabe fazer, isso aí eu acho que o empresário, o empreendedor, para ser diferente, tem que tomar algumas decisões difíceis. E para fazer diferente, a gente tem que correr alguns riscos, tomar algumas decisões. E para isso, todo o nosso investimento, a gente sempre preza, para a gente ter esse controle nessa parte de gestão, para mudar e seguir um caminho diferente nas nossas empresas que a gente adquire e tem o controle. Ô Vitor, você fala com muita convicção sobre números, sobre essa certeza aí na gestão, na tomada de decisões. Você se preparou como? Para ter esse entendimento sobre finanças, sobre analisar aí o tamanho do risco em cada investimento. O bom líder é aquele que sabe fazer a gestão de pessoas. E eu brinco para aqueles que me ajudam aqui, que a gente tem que ler bastante, a gente tem que ser curioso. A gente não pode aceitar tudo de todo mundo. As dificuldades que eu tive, inclusive também, não só as dificuldades, mas as facilidades. Quando você para para analisar, para pensar tudo o que aconteceu e não deixa aquilo passar como algo simples em sua vida, no dia a dia, você começa a criar uma experiência maior, pontos de entendimento que você pode ser questionado ou questionar também. Eu, desde o meu começo de gestão, com a minha falta de experiência, eu sempre quis contestar as coisas. Ó, tem que fazer isso. Mas o porquê disso? Então eu vou ler, eu vou pesquisar, tentar com o gerente do seu banco, entender o que é um juros, o que está sendo cobrado, o que é um juros composto, um empréstimo, quanto que vai pagar. Falta, sim, essa curiosidade, esse sacrifício de tentar o tempo inteiro. Hoje a gente tem aí a internet, as informações são muito fáceis, que qualquer dúvida que tem, você vira o seu celular um pouquinho ali, pesquisa, você consegue ter um entendimento melhor, um questionamento. Hoje eu procuro ser o mais burro da mesa. A pessoa que sabe tudo, a gente chega no momento que ela se estafa, ela se acomoda. Então a gente tem o tempo inteiro estar aprimorando, a gente tem que estar evoluindo, a gente tem que estar aberto a estudar, a ler bastante, e a questionar, a ter a curiosidade, de mesmo situações que você não aprende hoje em uma grande faculdade, vida, ela vai te gerar a proporção e a oportunidade de você ser curioso para aprender cada vez mais. Ô Vitor, você disse aí que delega com facilidade, mas que gosta de dar, assim, aquele overview em todas as áreas de todos os negócios dos quais você participa. Mas tem aquela área, aquela informação que você não delega de jeito nenhum e faz questão você mesmo de cuidar? Principalmente na estratégia, em algumas decisões, de qual caminho seguir, aquela decisão final, eu não abro mão de estar participando. Mas, ao mesmo tempo, sou uma pessoa que gosto de ser questionada, porque eu gosto de ter argumentos do porquê das minhas decisões. Não sou um empresário, não sou um investidor, não sou um líder que tem uma decisão e pronto, acabou. Eu gosto de escutar e faço questionamentos, com alguns posicionamentos diferentes, mas para essa ideia ser mudada, tem que ter muito argumento e me provar que vai ser diferente. Senão, eu prefiro ainda correr os riscos de uma decisão tomada por ruim. E por falar em risco, Vitor, eu quero resgatar aqui que você foi um dos primeiros empresários no Brasil a investir na sociedade anônima do futebol, que é uma modalidade muito recente aqui no país, transformando os times de futebol em empresas, administradas de maneira profissional. Você comprou o Atletic, que é de São João Del Rey, aqui no interior de Minas Gerais, mas já desfez o seu investimento. Mas antes disso, eu quero entender o que te atraiu para essa modalidade. Você acha que no Brasil está bem formatada a sociedade anônima do futebol? O futebol, ele é tirando a paixão, os torcedores veem e enxergam a paixão, ele existe uma movimentação financeira, negócios, business, como venda e compra de jogadores, premiação de títulos, muito grande. Só que quando se tinha um presidente ali que assumia por um determinado tempo, nas associações ou nos clubes de empresa, eles não tinham responsabilidade nenhuma, tributária, fiscal, eles viam somente ali, naquele período de gestão deles, naquele período presidenciado, eles tinham que colher e ganhar o máximo de títulos. Então, a organização financeira, o nosso famoso business plan, de falar, peraí, eu vou investir, mas eu posso colher isso com todos os riscos, nunca existiu. Então, por isso que 90% dos clubes de futebol no Brasil estão endividados. A partir do momento que existe um dono, uma pessoa que ela tem ali um CPF, um CNPJ, que é responsável por tudo que faz, que você tem que declarar, você tem que anunciar as suas dívidas, seus investimentos, o patrimônio, a coisa começa a ficar diferente. Então, eu vejo que a SAF no Brasil veio para formalizar e acabar com essa informalidade, às vezes, essa imoralidade que o futebol estava tendo. Mas, ô Vitor, eu não estou vendo os grandes clubes darem passos sólidos na direção dessa SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Você está percebendo um movimento diferente nos bastidores, que não está aparecendo, o interesse em caminhar para essa profissionalização? Tudo no Brasil, eu acho que gera um tempo. Existem ainda a cultura passada que tem muitos que não querem perder. a gente viu há pouco o Cruzeiro demitindo vários diretores, existia um fluxo, às vezes, um diretor ganhando mais do que um jogador. Existem alguns do passado que não querem perder esse poder, essa facilidade de gestão. Mas, naturalmente, eu acredito que, com o tempo, os clubes vão entendendo, a própria torcida vai exigindo isso. Uma gestão padronizada, uma gestão transparente, uma gestão que, se fizer dívida, tem que ter alguém para se responsabilizar. Então, eu acho que a SAF, apesar de não ter ainda a maioria dos clubes aderindo a esse processo, vai ser natural, é um processo que o Brasil está vivendo, começando a viver. De transparência, de gestão, não de quantitativo, mas de qualidade mesmo, em tudo que as empresas estão fazendo. Tomara, viu, Vitor? Eu também estou na torcida para ver essa profissionalização no futebol, que é a alegria dos brasileiros, mas que precisa ser mais correto do ponto de vista financeiro e econômico, para, de fato, dar o exemplo como uma empresa bem gerida. Eu quero entender, Vitor, por que você deixou o investimento lá no Atletic? Achou que não valia a pena? Ou foi na medida certa, você retirou o seu recurso, o seu investimento, na hora que achou que era a melhor? É, eu acho que o bom investidor, Inácio, é aquele que saiba no momento de entrar e que tenha mais sabedoria ainda no momento de sair. E pelo fato do Atletic, isso é um clube que a gente pegou, ele tinha subido de primeira divisão. Colocamos, sim, um pouco ali de gestão diferenciada, de padronização de processos, de transparência, captação de recursos. Levamos um time aí a um campeonato maravilhoso, classificando em segundo de um grupo muito forte, até na frente do próprio Cruzeiro, um clube tradicional em Minas Gerais. Os olhares foram todos para esse clube. E aí começou a ter muitas propostas, interesses de novos investidores. E como eu sou um investidor que hoje busco essa participação de compra e venda de algumas empresas, era uma cidade que estava fora um pouco do meu tradicional. Eu tinha sempre que ir para Belo Horizonte, Belo Horizonte ir para São João del Rey, uma cidade maravilhosa, com Tiradentes ali próximo. Mas era uma cidade que me gerava ali o desgaste, nesse sentido. Mas não foi somente isso, foi uma questão mesmo de oportunidades. O valor que eu investi, eu recuperei muito mais. E o voleibol? Você pensou em ser um patrocinador, por exemplo, no voleibol? Eu não tenho hoje essa pretensão de patrocínio, porque eu estou focado muito no futebol. Nós temos aqui uma região muito carente, então estamos fazendo praticamente do zero todas as situações. e hoje o gasto ele é muito grande. Então o grupo nosso está investido e focado 100% na estruturação do futebol. Resumindo, para quem está nos acompanhando aqui, tem dinheiro para investir, quer variar os investimentos, você recomenda investir no futebol? Com certeza. O futebol, ele é uma caixa, tem que ter apetite, tem que ter essa segurança de correr o risco. Por exemplo, o Palmeiras perdeu um jogador por causa de 500 reais por mês e esse jogador foi vendido por 50 milhões de euros. Então é um projeto que às vezes não precisa investir muito, mas você tendo ali qualidade, às vezes tendo parceria com algum outro clube para que você consiga pegar esse grande talento e colocar, pode ser que você ganhe muito dinheiro. Então você que está aí, não sabe o que investir, tem um dinheiro parado ou que tem essa vontade de investir, pode procurar, porque sim, hoje o futebol é bem organizado, como nós falamos, de forma transparente e você tenha controle sobre esses investimentos, pode ser sim um grande negócio. Ô Vitor, você com a sua holding atua em vários segmentos, tem educação, tem aí energia renovável, hangar para aeronave, tem também estrutura para eventos e deve ter algum outro que eu não conheço. Como é que você faz para controlar e ter a expertise necessária em tantos segmentos diferentes? Foi bem natural, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de ter ideias, de ajudar, prover a vida das pessoas, apesar de ter uma ambição muito grande, eu gosto muito de ter projetos hoje que faz o diferencial, faz o diferencial na vida das pessoas, da região, naquele segmento e é o que vai gerando prazer, que vai nos dando força, tranquilidade para que a gente consiga investir cada vez mais. São projetos que geram e que mudam a vida das pessoas e são projetos grandiosos, que não é só de uma localidade e sim de um país inteiro. Então, tem sim muitos projetos, mas aqueles projetos que mais hoje eu gosto são projetos que a gente faz a diferença não só no segmento, mas a gente provei na vida das pessoas. Você sempre foi desapegado assim, Vitor? Ou esse é um aprendizado também da vida de empreendedor? É o momento de saber sair, mas a gente sempre tem que deixar aquele nosso legado, a gente tem que deixar as nossas experiências para que aquela pessoa, que às vezes a gente ajudou em um momento difícil, em um momento que nós resgatamos não só as pessoas, os trabalhadores daquela empresa e o sucesso ou a continuação da empresa, que ela continue e ela tenha condições de permanecer nos trilhos do sucesso. Então, a gente tem que ter uma média de falar assim, o que me deixa satisfeito? O que aquele investimento quando eu entrei, eu esperava? Eu alcancei os meus objetivos financeiros? Se eu coloquei um real, mas eu queria dez, o dia que às vezes a gente quer dez, a gente vai querer vinte, mas será que o dez não era o objetivo seu? Porque o problema também do brasileiro é que quando ele consegue, ou do empreendedor, ele consegue chegar aos seus objetivos? Lógico, a gente sempre quer mais, mas pode ser que um dia a gente perca tudo. Então, eu sou hoje uma pessoa que, apesar de ser um grande investidor, um corredor de riscos, eu sei aonde eu tenho que parar. Então, não é uma questão somente de valor, de números, de quantidade financeira. é aquilo que te faz satisfeito, o que te faz feliz. As pessoas buscam o tempo inteiro mais e mais, mas ela esquece do projeto inicial. O que ela buscou com aquilo? Para onde ela quis ir? Ela conseguiu a casa, o carro, ela conseguiu pagar as faculdades do filho, ela conseguiu... Sempre a gente começa um grande negócio com objetivo. O meu conselho é que as pessoas sempre lembrem de onde elas começaram. Vitor, eu tenho muita curiosidade para entender como é que você monta o seu dashboard ali, aquele painel de controle. Que indicadores que você elege como os mais importantes para você acompanhar de maneira geral nos seus investimentos? Inicialmente, satisfação dos nossos trabalhadores. Não adianta nada ter Vitor, ter outros investidores, se aquelas pessoas que te ajudam, que dormem mais tarde, que ficam até depois do horário de trabalho. O maior sucesso de um grande investidor é ser um líder de pessoas, é gestão de pessoas. As pessoas que estão na sua volta, elas têm que estar bem felizes, satisfeitas, então eu preocupo muito com isso. Há pouco, eu postei no meu Instagram um café da manhã num parque que tem aqui na frente do meu escritório. E naquele momento, eu descobri um problema de uma pessoa que está comigo aqui familiar, numa conversa informal que às vezes no dia a dia do escritório você não vai. E que eu estava já começando a sentir às vezes uma entrega menor do que a capacidade dela. Então, o bom líder é aquele que está o tempo inteiro, às vezes não é um problema dentro do silício, às vezes é um problema com a esposa ou com o marido ou com o filho. E depois, são as metas, os planejamentos financeiros, das receitas, não adianta o empresário, o investidor ganhar muito dinheiro se ele não sabe gastar. Aquele que tem dinheiro é porque ele sabe gastar o dinheiro que ganha. essas despesas, para onde ela vai, o porquê que aumentou, não aumentou, inclusive até o porquê diminuiu. Porque também, às vezes, uma despesa que não está sendo bem gasta, às vezes a menos, pode ser que evolua uma despesa que prejudica a sua receita. Então, a gente tem que ter esse controle muito grande, principalmente na gestão de pessoas e na receita e na despesa bem controlada. Você é do tipo que fica ali cercando todos os custos possíveis ou deixa isso um pouco solto? Eu acho que quando você tem uma padronização, quando você tem uma visão de planejamento, você tem que ter o desgaste uma ou duas vezes no máximo. O resto é controle, é auditoria. Então, quando você criou seus métodos, suas metas, seus índices, você não precisa estar porque você vai controlar números. Você vai controlar em uma empresa que, como a nossa, que não é um varejo, você não tem compras e vendas de produtos de balcão que são despesas mais fixas, controladas, então a gente consegue ali com uma visão bem rápida, uma visão prática, moderna, a gente consegue saber se o caminho está bem seguido. Você é o chefe que deixa as pessoas mais felizes quando chega ou quando vai embora? Me conta. Eu acredito que quando chega, só se a turma aqui está um pouco mentindo, mas assim, eu sempre busco ter um ambiente muito leve, eu acredito que o não pode ser dito de várias formas, o sim de várias formas e eu acho assim, aqui, pelo menos dentro do grupo, a arrogância, a prepotência, isso aqui, ela é eliminada. Começa comigo e eu não aceito nem os meus funcionários, o meu tipo, os meus gestores, os meus diretores. Eu acho que a gente tem que estar em um ambiente leve que os próprios problemas que surgem, a gente consegue pensar de forma, ou se às vezes algum funcionário erra, e sabe que você vai chamar atenção, ele tem a coragem de ser verdadeiro com você, às vezes você não perde um grande talento, às vezes por você ser uma pessoa ruim. Então, acredito que sim, eu acho que a gente tem um ambiente muito positivo e o sucesso do grupo, das empresas, vem dessa alegria, não só de um bom líder, mas das pessoas que estão ali sendo lideradas, entregando, se sacrificando com o objetivo de um time, de um todo. Vitor, para a gente encerrar, eu quero que você me conte uma lição que você tenha aprendido nessa trajetória empreendedora e que tenha modificado a sua forma ou de tomar decisões, ou quem sabe de olhar para o mercado, de olhar para os seus parceiros nos empreendimentos. O meu conselho continue, o grupo 3F ele é baseado em três palavras, nossa, foco, força e fé. Essas três palavras, eu acho que ela abrange qualquer situação de uma empresa, de um projeto, de um investimento, que é foco. Você não desistir, não sair daquele caminho e vem dando certo. Eu falo com propriedade, que às vezes negócios que não eram para, não eram bem que isso, não eram visíveis, a gente transformou em grandes negócios. E a força, não é fácil. Eu brinco que a gente não vive em uma Disneyland, eu brinco que a gente vive em uma selva. Então assim, é a força de não desistir, de persistir. E a fé, eu sou uma pessoa, respeito todas as religiões, mas eu acho que a pessoa tem que ter fé, ela tem que acreditar, crer que Deus honra, que se você faz bem para as pessoas, se você conquista aquilo sem tirar nada de ninguém, as coisas vão acontecendo de forma natural. Então, é o que eu falo assim, sempre foco, força e fé, você consegue fazer e trabalhar nos melhores momentos e nos piores momentos para você ter aí um empresariado, para você ter investimentos, para você ter diferencial aí nesse mundo, que é muito difícil que é empresariar dentro de um país como o nosso. Ô Vítor, e com essa vida empreendedora tão agitada, tão cheia de desafios, você sente saudade das quadras ou não? Eu sinto saudade ali daquela pressão, eu gosto muito de pressão, o ganhar, não ganhar, torcida, você ter que fazer ali um serviço de excelência, para ser considerado bom, para ser bem que isso. Eu tive essa vivência, o que me criou essa casca mais dura para emoções dentro do empresariado, de não ter medo ou não ficar muito ansioso sem as coisas acontecerem. Mas sinto falta, sinto falta da vivência, daquela movimentação, mas que o próprio negócio hoje traz, os nossos negócios, se você vive e se entrega hoje para qualquer negócio, que seja hoje um pequeno, médio ou grande negócio, você vai ter aí toda essa movimentação, essa motivação de vivência, de realização, de case de sucesso. Eu acho assim, de fazer o diferente, isso me completa também. Tá certo. Vitor, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por compartilhar tantas informações e também as suas análises e percepções sobre o mundo dos negócios e mais ainda, sucesso para você. Até a próxima. Sucesso para todos nós, obrigado pelo espaço, pelo carinho, estou à disposição e todos que acompanham o seu canal, que acompanham você, as redes sociais, podem me encaminhar. Eu acho que é isso aí, a gente passar conhecimento e aprender também com dificuldades. Então, obrigado pelo carinho, espaço e estou à disposição sempre. Vitor, mais uma vez, muito obrigada, valeu demais. E aí, quem sabe, ter uma forcinha do Vitor Felipe, ex-jogador de vôlei, que se tornou um grande empresário, te dando aí aquela luz no seu negócio, faça contato com ele pelas redes sociais. Bom, eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, o Mesa de Negócios vai ficando por aqui, a gente se fala ao longo da semana pelas redes sociais, mas vamos nos encontrar aqui no Mesa de Negócios no próximo programa. E por favor, não se esqueça, antes de sair, deixe o seu like, compartilhe o programa com seus amigos e acione o sininho para você ser informado das nossas publicações. Obrigada pela companhia, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho